Amém, Pai e Senhora. Amém. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito com a nossa vida. Agradecer por eu estar bem, né? O Miguel está bem, nós estamos bem, graças a Deus. A recuperação também tem sido por Deus mesmo, né? E graças a Deus eu fui muito bem tratada, hospitada, Deus preparou todas as coisas, médicos, enfermeiros, né? E tudo, tudo, eu vejo a mão de Deus, né? E glorificou o Senhor por tudo que Ele tem feito. E eu sei que só foi o começo, né? Grandes coisas ainda o Senhor tem para fazer. E eu agradeço aos irmãos que estiveram orando, que estiveram ali sofrendo comigo, né? E acho que os irmãos até sofreram mais, nem dormindo, nem descansaram também. Que o Senhor abençoe cada um, né? E Ele também é um milagre do Senhor, né? Que é um presente de Deus e que Ele possa ser benção, né? Para a igreja, para nós, e Deus contribui com a bênção também, tranquilo, sossegado, que o Senhor possa fazer a obra dEle na nossa vida, na nossa família, amém? Em nome de Jesus, eu agradeço muito que ficou o Senhor. Aplausos O Senhor está nos cuidando, só nos ter importe, né? Em todas as coisas, né? Agora gostaria de passar por dado para os irmãos, falou o ar com o nome do Senhor. Que venha à frente, por favor, irmãos. Obrigado. Pai da Santíssima Santidade, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, permaneça com todos. Vou fazer leituras do livro de Isaías, do capítulo 41, do 10 ao 14, é referência ao louvor do qual nós devemos interpretar o abacosta. Isaías 41, 10, 14. Não temos, porque eu sou contigo, não te ações, porque eu sou teu Deus, te esforço e te ajudo, te sustento com a resta da minha justiça. Isaías 41, 10, 14. O que eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. O Senhor diz ao seu povo, você é pequeno e fraco, mas não temas, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Aleluia. Amém. 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 Aleluia Nosso Deus Não tem mais Porque eu estou contigo Não te assombras Sou meu Deus e te fortaleço Não tem mais Te ajudo e te esforço Como a testa Da minha justiça Não tem mais Desenvergonhados Confundidos Serão Os que se eliminarem Contra ti Não tem mais Tornar-se-ão Em nada Os que contenderem Contigo Perecerão Porque eu Senhor Teu Deus Te tomo Pela tua mão Direita Eu sou E te digo Não tem mais 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 Que eu te ajudo Não tem mais Não tem mais Eu sou eu que vai contigo Não tem mais Não tem mais Não tem mais Porque eu Eu o Senhor Senhor Meu Deus Te tomo Pela tua mão Pela tua mão Direita Eu sou E te digo E te digo Não tem mais 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 Te amo Deus Te amo Amém 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 Aguarda mais Seus irmãos, que oraram por mim, que Deus realmente pague a todos vocês em pouco. Agradeço o Senhor com muitas coisas da minha vida. Eu gostaria de falar rapidamente a mim, não que antes eu não tivesse essas ideias, mas realmente, depois que eu tive esse tempo de ficar internado, esses nove dias, tipo uma pequena cirurgia no joelho, então foi só para reafirmar as ideias que eu pensava sobre um pouco sobre a minha vida espiritual. Então, realmente, eu vejo que eu posso realmente fazer muito mais coisas para o reino de Deus, cada vez mais, tenho que mortificar os desejos da minha carne, cada vez mais entregar mais ao Senhor, que não importa o quanto de conhecimento tem na Palavra de Deus, eu tenho que colocar isso em prática, porque, realmente, a gente precisa ter certeza de salvação na minha vida, para que, realmente, não cheguei aquele grande dia que o Senhor possa realmente falar que o Senhor será um fiel em todas as coisas. Realmente, eu cheguei a muitas conclusões que, acredito que todos nós temos de chegar, precisamos realmente converter ao Senhor de coração, mente e alma, sabe? para que Deus possa nos usar realmente, né? Porque acredito que há uma diferença entre Deus que Ele nos usar e nós que Ele nos entregar realmente a Deus para que Ele nos use. Há uma diferença entre isso. Então, eu creio realmente que é possível para cada um de nós entregar cada vez mais ao Senhor, do tanto da vontade dEle, por chegando o desejo da carne, que realmente nos afasta cada vez mais da presença de Deus, né? E creio realmente que isso é possível. É possível realmente que cada um pode ser, cada um de nós pode ser, cada um de nós pode ser grande guiador ideal para o Senhor, aquele jovem. Pode realmente, né? Não importa o quanto levante do fundo da profundeza do inferno que é remônio a vigorosa em força, Deus sempre será o Todo-Poderoso, sabe? E, realmente, nós temos a vontade dEle, Ele estará com nós. Não importa o quanto as forças malignas queiram nos levar, né? Realmente, precisamos entregar ao Senhor, para o nosso futuro ao longo do bem e para o nosso futuro ao Santo nome. Eu deixo agora o portal para as crianças que venham e agradeço por darem o nome do Senhor Jesus. Amém!